Vira, pro lado de lá, aí ó, bateu no ponto, tá abrindo... Bateu no ponto, tá abrindo pouco, tá abrindo pouco. Oi galera, seja bem-vindo aqui, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô aqui mais uma vez com a Marcela aqui, ó. E aí galera, beleza? Mais um vídeo, mais uma aula e aos pouquinhos estamos evoluindo, hein? Acompanhem tudo aí. Galera, vou deixar aqui na descrição o Instagram da Marcela, tá? Já segue ela aí. Isso aí gente, me segue lá, acompanha um pouquinho também da minha rotina, vai ser um prazer ter você. Isso aí galera, vou deixar aqui galera, nesse vídeo, algumas faltas que acontecem na hora do exame, tá? A Marcela cometeu algumas faltas aí, vamos mostrar pra vocês, valeu? Aí, pode vir empurrando a moto, com a seta desligada, ó, desliga a seta e vem empurrando. Aí para, bem alinhado possível, pronto, tá bom aí. Parou mais alinhado possível. Pode parar agora, parou ali mais a esquerda um pouquinho. Tá vendo? Para mais a esquerda. Fica mais fácil na hora de arrancar aqui, ó. Para não pegar essa faixa aqui. Estou acerto, olhou para trás. Vamos embora. Olha para a esquerda. Bem aberta aqui, ó. A mais possível, para você conseguir acelerar aqui, ó. Acelerou e olhou o cruzamento. Vai abrindo, olhou lá, olhou certinho. Acerta a direção e para. Dois pés no chão. Falta grave. Três pés. Bora! Olha o cruzamento. Olha para a direita ali, ó. Isso. Vai abrindo mais. Agora fecha e acelera, olhando o cruzamento. Pronto. Faltou olhar para cá, ó. Sem acelerar. Abriu. Acelerou bacana, olhou para frente. Acelera. Olha o cruzamento. Agora vamos fazer a rampa, hein. Acelerando, ó. Ligando a seta para a direita. Aperta a embreagem e freia. Estou deixando apertar a embreagem muito em cima. Ficou ótimo agora. Parada suave. Apertou a embreagem. E depois você freia. Quando a moto estiver quase parando, desce o pé. Seta para a esquerda. Olha para trás. Acha o ponto. Relaxando o ponto. Acha o ponto. Acelera mais. Subiu. Para de acelerar. Desligou a seta. E freia só um pouquinho. Ali eu não preciso acelerar, não. A linha é a moto primeiro para depois acelerar. Olha lá. Parou. Parou até aquela moto sair. Essa parada não está legal. Está pisando muito forte, deixando a moto tombar. Tem melhor essa colocada de pé no chão. Ali, galera, olha lá. Aquela moto ali está parada antes do ponto. Porque tem uma moto lá no final. Tem uma moto aqui. Aí essa aqui tem que ficar aqui. Aí na peça aqui sair do final, que ela arranca lá e a minha vai para o lado daquela ali. Só que aquele lá está esperando lá não sei o que. Porque está livre do lado de cá. Isso aqui tiver duas motos que fica ali, onde que ele estava. Olha lá. Puxou. Ele entrou e essa vai puxar. Vamos parar. Aí, beleza. Agora pode ir. Você tem que abrir mais o cone aqui. Abrir para cá e abrir para lá. Você está passando muito rente nele. Aí é o maior desequilíbrio. Virou. Vira. Vira. Para o lado de lá. Aí, bateu no cone. Está abrindo pouco. Está abrindo pouco. Saiu bem ele acelerando. Parou. Pode ir. Está livre. Para. A prancha está livre. Só vem embora. Não precisa nem parar lá não. Abre a curva. Está fazendo a curva meio fechada. Acelera. A prancha dela está ótima. Acelerando. E sai o fora lá. É o que eu falei. Parou. Você que está na autoescola e está com medo de ser reprovado no exame prático. Está com dificuldade de sair com a moto. De arrancar na rampa. Ou está com medo de sair da prancha. Venha participar da minha turma de alunos. Onde que eu vou te entregar. O passo a passo para você realizar o seu sonho. Faça como centenas de alunos que já participou do meu curso CNH na mão. E hoje seu sonho está realizado. Quer realizar seu sonho? Clique aqui e vem comigo.